A CIDADE NO BRASIL 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 Guerreiros do Valkyrie Eu sei que estão cansados Todos nós sofremos Perdemos amigos, pessoas queridas Vamos garantir que não seja em vão A tempestade mobilizou as aeronaves inimigas Mas não será por muito tempo Podemos ser o único navio restante Mas não vamos cair sem uma boa briga Seguimos para o oeste Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade E abriremos uma passagem segura pelo estreito de Singapura Ataquem com rapidez e coragem Que a tempestade nos leve para casa E aí E aí E aí E aí Vai, vai Eu tenho ele aqui Alguém sabe que a tempestade vai piorar? Sei lá Pode melhorar em meia hora Parece mais uma depressão principal de um Tufão O que é um Tufão? Você chamaria de Curacão Com a tempestade O plano tem que funcionar Se errarmos lá Um monte de gente vai sofrer Hacker, aí na frente Um lugar de empresa Tanta praia Vamos pra lá Vai. É. mismas Tanta praia praia Peraí Tame Pega Tame Vídeo, nos prendemos! Grande prescrito do mercado! Cuidado com os provadores do mercado! Pegou o socorro! Estamos gravando! Aguarde! Pronto, o local! Atirei! Vídeo, nos prendemos! Alinhando, mira a ordem! Atirei! Precisamos de um alto! Atacar! Atirei! Poder com os dois! Vídeo! 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 MontanejadoIO! Vídeo, v moreno! Stop! noch que mercado! Tranquilitas! Ok, atirei! Atenção! Final do 371! Aguarde! Vou voltar para frente! Aguardando alto! É de 30 elevado! Boa! A praga segura! Atenção! Tem que recalendar! Vamos nessa! Vamos, porra! Vamos descegando na cabeça! Essa foi morte! Do outro lado daquela estrada! Acho que sim! Os cartilheiros nos voltam para a cidade! Vai na frente, velho! Puta merda! Atividade! A voz! A voz está sob o contrário de novo! O carregamento! Descarregado! O carro! Cuidado! O carro! A cidade está sob o contrário de novo! Estão rolando! A força está sob o contrário! A força está sob o contrário de novo! A força está sob o contrário de novo! Porra! Descomendadores! Devemos ter um equipamento! Eles têm que arrumar um equipamento! Eles vão passar o rosto! Puxa binópolis! Vamos ver o que vem para o frente! Alinhando o meio da hóspeda. Agora! Rodana! Obrigado! Estamos chegando. Fiquem longe da posição de inimigos. Fiquem longe da cidade. Alvo identificado. Desculpa, desculpa! Dê uma iluminação em um nível da passagem interior. Estamos esperando aqui! Alinhando o meio da hóspeda. Agora! Alinhando! 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 Alinhando o meio da passagem interior. Recebeu o seu arco. Não conseguiu ter atacado voltar. Não conseguiu ter atacado voltar. Tudo para o branco, velho. Não, vamos atacar mesmo. Tudo para lá atrás. Passa atrás do branco, velho! Oeste é o seu arco. A bruta redor! Está grande! Starrylôme! É branco. Com as rayas. Mantenha sua presença no guarda. Vamos, vamos lá! Vamos lá! Ei, vai lá! Irmão! Estamos retrasando! Agora! Vamos atacar! Estou indo! Voltando, bigode na dois. Estou bem para o tempo da galinha e bem-vindo. Estamos abriu no portão para o tempo. Estou abriu no portão para o tempo. Estou na cidade. Estou abriu em revolver. Estou abriu em uma vez. Beleza, reti! Estou abriu em uma vez. Vamos! گote! ião! Negativo, tem que recarregar. Precisa do chão, Raul. Aconte! Negativo, tem que recarregar. Raul, repasse o zão. Aguenta aí, Raul. Espera o Bicorno abrir o caminho. Ana, fica dentro. Raul, rapaz, rapaz! Raul, rapaz, rapaz! Raul, rapaz, rapaz! Raul, rapaz, rapaz! Ok. Pronto, tem que atacar! Pronto, pronto, pronto! Raul, rapaz! Raul, rapaz! Já não! Raul, rapaz, rapaz, rapaz! Raul, rapaz, rapaz! Raul, rapaz, rapaz! Atenção! 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 Tranquilo, debatilado! Toma cuidado, Rengar! Neutralizado! Atenção! Aperta! Caramba! Sim, tudo bem, ai? Eu disse que ele estava aberto! A explosão faz o que com a gente? O que aconteceu? Onda, ele chora! Olha que negócio! Melhor pegar o canto! Ari, o que ele está no lugar da garrasinha? Como se joga um puta minha garota? Mas esse troço é barulhento, hein? Aliás, novisca! Lá estão Roldana! Vamos nos juntar! Roldana 11! E vou te ver, lá! E o homem! Vamos avançar até o estado! Vamos nessa! Vigê até o setor de todo o nome da guarda! Roldana 11, desligando! Raja! Vigê a merda da destino! Puta que pariu! Roldana 12! Jogando aqui! Rádio 가� 최onsal! There. Vigê! Lá vem precisar doальное que eu toco! Que precisamos já de enroca! Vai, para fora! Rosa! Vigê seu notужenciado! Roldana 11! Roldana 11! Por favor, responda! O que é isso, mano? Masada, morrer lá! Faleu! Atrasse a cor, annafei! Faleu! Annafei! Faleu, pregabez-nos! Faleu, pregabez-nos! Onde está o barato? Vem direita! 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 Vem direita!